Fala meu nobre, tranquilo? A galera da Motorola fez a boa com a gente e deixou o Lenovo Legion por mais de 24 dias Que é nada mais e nada menos que um dos celulares gamers mais completos que eu já vi Telinha Super AMOLED de 144Hz, Snapdragon 865+, 12GB de memória RAM e muita história vivida que eu vou adorar contar pra você Miau Ei, você, parado, as tripas ou like? Um dos dois, você vai ter que deixar Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã O meu nome é Matheus Alves, dono do Yonguak Tech e seja bem-vindo para mais um vídeo Em todos esses anos de canal, tem uma parada que eu sempre quis trazer pra vocês Que era vídeo a respeito de um celular gamer Nos últimos meses, no último lançamento da Motorola, o Moto G100, eu queria muito testar o Lenovo Legion E os caras me responderam na mesma hora, me trataram super bem E o vídeo de hoje é exatamente sobre o danado E a nossa brincadeira começa com uma tela Super AMOLED Plus de 144Hz de taxa de atualização Sabe o que é você jogar um jogo em 144 FPS? E pra melhorar ainda mais a situação, esse aparelho usa a proporção 20x9 O que faz ele ser consideravelmente mais comprido que os aparelhos convencionais E sem dúvida alguma, a tela é um dos pontos mais fortes desse celular Já que ela é nítida, ela é bem calibrada, tem uma taxa de atualização absurda E pela proporção 20x9, ela acaba sendo mais esticada, dando um efeito muito bonito Obviamente sem falar que ela é compatível com o HDR10 Plus Outra coisa que chama muita atenção nesse celular Que sinceramente eu não sei como eles conseguiram esse feito É em relação à bateria Esse aparelho tem uma bateria grande, ele tem 5000 mAh Entretanto vocês precisam entender que ele é um celular gamer Ou seja, ele tem uma tela de 144Hz Ele tem um processador top de linha Snapdragon 865 Plus Ele tem uma tela gigantesca de vários pontos que teoricamente deveriam consumir muita energia Mas o que acontece é o oposto Eu consegui 10 horas de tela utilizando esse aparelho em 60Hz Quanto mais você sobe a taxa de atualização, consequentemente ele vai gastar mais energia Usando em 144Hz, eu consegui 7 horas de uso contínuo Que sinceramente é um tempo de tela absurdo E falando em bateria, temos alguns pontos bem interessantes para ressaltar No momento que você tira o aparelho da caixa e que você tem contato com a caixa Você descobre uma parada bem engraçada Você puxa a primeira aba, você puxa a segunda E a caixa tem um som, cara Como assim, mano? O Legion Phone Dual é um dos primeiros aparelhos que eu já vi na minha vida Que tem duas entradas Type-C Uma na parte lateral do aparelho e a outra na parte inferior E para uma caixa do Transformers Que faz esse barulho de um aparelho de mais de 7 mil reais As duas saídas Type-C acabam tendo significado Já que ele vem com 45W de carregamento rápido direto na caixa Você não vai precisar comprar um carregador avulso Você já vem com um dos mais rápidos do mercado Podendo conectar o primeiro cabo na lateral O segundo cabo na parte inferior do seu produto E carregar o seu celular em até 15 minutos Cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô vivendo no futuro, cara Meu celular demora duas horas para carregar E o celular da Lenovo demora 15 minutos Porém, se você quiser carregar ele apenas com um carregador Apenas com esse carregador de 45W Sem colocar um aqui do lado O tempo sobe pouquíssima coisa Sobe de 15 minutos para 40 minutos Sinceramente, para carregar 5.000 mAh É um tempo incrível, meu amigo Em relação ao processamento do aparelho O Snapdragon 865 Plus 5G Bate uma média de 701 mil pontos no AnTuTu Benchmark Sendo que só de GPU ele supera a CPU São 240 mil pontos de GPU E 199 mil pontos de CPU Mano, eu ainda tô preso naquela época Que tipo, o meu finado, o Redmi Note 8 Só ele fazia 170 mil pontos E a GPU desse celular faz 240 mil O que que tá acontecendo, cara? E como esse danado tem 12 GB de memória RAM DDR5X Sendo que a do meu computador é DDR4 Só a memória RAM faz 128 mil pontos no AnTuTu Benchmark Isso sem contar que ele tem armazenamento ultra rápido UFS 3.1 O que significa que a memória interna dele Vai conseguir se comunicar de uma forma mais rápida com o seu computador Através do cabo de dados, por exemplo Mas você sabe como é a vida, né? Infelizmente, nem tudo são flores E entre todos esses pontos positivos que a gente citou aqui Infelizmente, ele também tem os negativos Como vários bugs sem sentido de software Por exemplo, eu vou selecionar uma foto aqui Eu tava com o site do Facebook aberto E você viu que ele tava normal até pouquíssimo tempo E pronto O aparelho travou A gente tenta fazer o gesto aqui pra ele sair dessa tela Ele não faz O gesto pra ele voltar Não volta Travou, cara Eu só fui pra selecionar uma foto Olha que bizarro É uma parada bem triste Que é quase impossível de ser mostrada pela câmera de um celular É que a tela Super AMOLED desse aparelho Tem vários pontos de burn-in O que é burn-in? Burn-in é tipo retenção de imagem É quando uma imagem fica estática por muito tempo no seu aparelho Que a sua tela acaba manchando É meio complicado de gravar e mostrar isso daqui Principalmente porque esse aparelho é muito novo E o primeiro grande ponto negativo desse aparelho A câmera frontal tem um modo de embelezamento por inteligência artificial O que isso significa? Se você abre a sua câmera frontal no escuro Ela vai tentar suprimir o máximo dos ruídos possíveis da foto Ou seja, vai acabar te deixando com uma cara de chinesa Metendo muita cera na sua cara O que acaba gerando muitas fotos pixelizadas Borradas e sem foco nenhum Já que o foco da câmera é um foco fixo O segundo ponto negativo Infelizmente é a câmera traseira E é nesse momento que você deve estar querendo me xingar Meu Deus, cara O negócio tem 64 megapixels Como assim é ruim? Como assim é ruim? Jovens Infelizmente O foco dessa câmera traseira É um foco PDAF muito lento Agora na câmera wide Vamos testar o foco Bem mais rápido O foco da câmera wide é mais rápido do que da câmera de 64 megapixels E você consegue fazer uns focos bem próximos Digamos assim Essa daqui é a wide Lenovo Legion Câmera frontal E aí? Tá bom? É comum você abrir a câmera por aplicativos de terceiros Como a câmera do WhatsApp Como a câmera do Telegram E simplesmente o aparelho não focar em nada Lenovo Legion Eu tô aqui no meu grupo e tal A gente abre o app de câmera Não sei se vocês podem Se vocês conseguem ver aqui Mas Tá bem desfocado Daí a gente tenta ir pra outro local Em outra extremidade Agora Ele focou Mas ele perdeu o foco de novo Você pode ver pelo meu dedo aqui por exemplo Mas ok Vamos procurar outra coisa aqui Pra gente tentar focar Ele foi focar agora Pra você ter mais ou menos uma ideia Em três tentativas Ele só focou na terceira Daí você tem que tipo Abrir a câmera do seu celular Pra mandar uma foto pra alguém Porque a câmera não foca Você fica lá um tempo Tentando usar o foco de toque Saca? Daí depois de meio século O celular resolve te responder A qualidade geral das fotos Com a câmera traseira É ok Com sensor GW1 da Samsung Muitos aparelhos como o Realme X2 Usam esse sensor É um dos primeiros sensores de 64 megapixels Mas o problema crucial Literalmente é a velocidade de foco Sem contar que a Motorola Usou o pixel binning aqui O famoso quad pixel Então as fotos com a câmera frontal E com a câmera traseira São tiradas com 4 vezes menos resolução Por exemplo Se você tira uma foto Com a sua câmera frontal Em algum aplicativo de terceiro Ao invés dessa foto Sai com 20 megapixels Essa foto vai sair com 5 megapixels Onde o quad pixel É aquela tecnologia Que o aparelho une 4 pixels em um Mas infelizmente Não funciona tão bem Em todos os cenários em si Mas ficar metendo pau Não costuma ajudar muito Pra meter o pau Já tem vários É exatamente por isso Que muito provavelmente O vídeo seguinte a esse vídeo aqui Vai ser um vídeo da Google Câmera Nesse aparelho Com a versão da Google Câmera Que rode muito bem aqui E que consiga corrigir A maioria dos problemas Com o app de câmera convencional Pra você ter mais ou menos Uma ideia do que eu tô falando Essa foto aqui Foi tirada com a câmera stock Se você for aqui na minha barba Você vai ver Que é só o reboco Tá vendo que não tem definição nenhuma Aqui na minha barba Daí a gente vai Instala uma Google Câmera Dá o mesmo zoom E vai lá naquela mesma parte da barba E você já vê Bem mais definição Do que na câmera stock Olha só que bizarro Só o reboco Só o reboco Porque o modo de inteligência artificial Fala pra câmera que tipo Olha tem muito ruído A gente precisa suprimir o ruído Daí o software de pós-processamento Começa a jogar um monte de massinha Na sua cara E é aí que a Google Câmera Salvadora da nação entra Mas Se a câmera frontal E a câmera traseira Tem esses microproblemas Que eu já falei pra vocês Tem um sensor de câmera Nesse aparelho Que realmente é absurdo Ele é muito bom Cara Que é o sensor ultra-wide Ah Matheus Mas o que que é ultra-wide? É aquela grande angular Saca? Aquela câmera de 90 graus De 120 graus Mas por que que a câmera De 120 graus Desse aparelho É muito boa? Porque a Lenovo Resolveu botar Um foco automático aqui Então a câmera ultra-angular Também funciona Como uma câmera macro Podendo focar de forma Muito fácil E muito simples Em objetos muito minúsculos Olha só o sensor da câmera De um celular super antigo aqui Isso daqui tá a menos De um centímetro da lente Ó O celular tá aqui E você consegue botar Em menos de um centímetro Da lente Numa câmera ultra-wide E o melhor disso tudo É que você acaba tendo Uma câmera macro De 16 megapixels Já que a câmera principal É de 64 E a secundária A essa ultra-wide Que tem foco automático É uma câmera de 16 megapixels E cara Sempre que você compra Um celular novo Um ponto muito importante Que tem que ser debatido É em relação Ao software desse aparelho No caso do Lenovo Legion Nós temos a interface ZUI aqui A primeira coisa Que chama atenção negativamente Em relação à interface Apesar dela ser bem fluida É que houve Uma precarização do software E pra você entender Mais ou menos O que eu tô falando Imagina comigo Você paga 7 mil reais No celular Certo? No ano de 2021 Já tá saindo as versões beta Do Android 12 E o seu aparelho Tá no Android 10 ainda Um patch de segurança De janeiro A gente tá indo pra julho Amigo E o patch tá em janeiro E se você vai aqui Pra procurar alguma atualização A resposta é sempre a mesma Não tem updates disponíveis Então infelizmente Você acaba tendo Um aparelho Meio que deixado de lado Apesar dos botões de volume Na parte lateral E do botão de liga e desliga Na outra parte lateral Nós temos mais dois botões Invisíveis aqui Tá vendo essa parte vermelha aqui? Esse é o primeiro gatilho E esse daqui É o segundo gatilho Pra quando você tiver no seu Free Fire Você só botar os seus dedos aqui Onde eu tô botando E conseguir mirar e tudo mais E atirar no carinha E sim Eu sei que eu vou ser muito xingado Mas eu vou ser um dos únicos tontos Que vai fazer o review De um aparelho gamer E não vai instalar nenhum game Cara Isso devia ser um crime Irmão Principalmente pelo modo Legion Que você aperta aqui O aparelho vai pra horizontal E tudo mais E ele começa a abrir o modo da Lenovo Nesse modo Ele já ativa várias opções interessantes Com uma tela de 144hz O som ultra estéreo E o resfriamento líquido Pirâmide cooler Que esse aparelho tem Mas do que adianta todo esse poder Sendo que o trouxa aqui O aplicativo mais pesado que eu tenho É o Lightroom Triste, cara Você que joga Genshin Impact Você que joga um PUBG Você deve estar querendo me esganar agora O aplicativo mais pesado que eu tenho É o Lightroom Imagina abrir o modo gamer do celular Pra rodar o Lightroom, cara Outra questão que eu acho muito legal Do modo Legion também É a barra de status Onde constantemente O celular mede o ping da sua internet A minha não tá das melhores 328 milissegundos Você tem informações Da velocidade da sua GPU E da sua CPU A temperatura do aparelho O meu tá em 23 graus Inclusive é muito importante ressaltar isso Esse aparelho raramente esquenta, cara Você vai ter que se esforçar muito Pra esquentar esse aparelho No seu uso diário Se você deixar ele em 60hz Você vai ter uma bateria incrível Um aparelho gelado E se você botar uma Google Camera Você vai ter câmeras excelentes Ele tem um modo de live Um modo de screenshot Pra você tirar algum print Da sua tela do jogo Onde você consegue adicionar Sua câmera frontal No meio da gravação E foi exatamente por isso Que os caras tiveram Uma sacada genial E deixaram a câmera frontal Num pop-up central Ou seja Você tá lá jogando E tudo mais E se você quiser fazer um stream A câmera fica aqui na parte central E não vai te atrapalhar Em nada na jogatina Voltando em relação Às UI Ela vem com 3 temas gamers E um tema convencional do Android Ainda na barra de status Com grande influência do iOS Você tem muito desfoque Muito blur Eu achei bem bonito E você tem muitos atalhos Você consegue até reiniciar E desligar o seu aparelho Pela barra de status Muito parecido com o que acontece Nos aparelhos da Samsung Na One UI por exemplo Na aba do Always On Que é aquela tela Que fica ligada Quando o seu aparelho Tá com a tela apagada Você tem várias opções diferentes aqui E você consegue baixar mais Da internet O Always On Pixel É um dos mais interessantes Já que ele tem aquela pegada De Pixel Art Aquela pegada do Mario E aparece justamente Quando toda a tela Tá apagada E como a tela desse aparelho É uma tela super AMOLED HDR10 Plus Que inclusive Tem desbloqueio Por biometria Ela não acende Os pixels pretos Fazendo o Always On Gastar um nível energético Quase nulo Mas falando de biometria Na tela A biometria na tela Aqui funciona De uma forma muito interessante O leitor óptico Fica na parte traseira Da tela Daí o que que acontece Quando você encosta Do seu dedo Essa parte central aqui Vai ter o brilho máximo Pro leitor óptico Conseguir ter contato Justamente com o seu dedo E o desbloqueio É quase instantâneo Olha isso Cara Não tem delay É um desbloqueio na tela Que não tem delay E a Apple Ainda insiste no Face ID Triste Na aba de display Frame Rate Você sobe de 60 Hz Até 144 Hz Mas você tem uma escolha No meio do caminho também Você pode pôr 90 Você pode pôr 120 Mas se você quiser O máximo do máximo Você pode pôr 144 Hz Mas é importante que você entenda Não são todos os games da Play Store Que são compatíveis com esse modo O Snapdragon 865 Plus Tem uma diferença muito pequena Em relação ao Snapdragon 865 convencional Que é a diferença do overclock Você tem núcleos aqui De 3.10 GHz E além dos overclock nos núcleos Padrões Você tem overclock na GPU também Daí você soma isso Com 12 GB de memória RAM E é bem difícil Você ter algum lag Dentro daquela caixinha Que faz barulho Que eu achei muito engraçado Inclusive Infelizmente você não acha Um fone de ouvido Mas você acha um cabo USB-C 3.1 Outro cabo USB-C 2.1 A ferramenta de remoção do chip Acompanhada de manuais De uma película plástica Padrão da Motorola Podia ser uma de vidro? Podia ser uma de vidro Mas ao menos veio Isso sem contar Uma super capinha de TPU Que parece um bumper Em formato de X O mesmo X Que é predominante Na parte traseira desse aparelho E sinceramente Os leds de carregamento Da parte traseira do aparelho São bem estilosos Principalmente se você está no escuro Já que dependendo do usuário Essas luzes acendendo São bem interessantes Ele é muito bonito No dia 24 Vai ser o dia triste De devolver o danado Mas sinceramente Eu vou ter orgulho De ter tido a chance De testar ele Nós tínhamos muito Mais coisa pra falar Mas convenhamos Ninguém quer passar uma hora Aqui ouvindo sobre um celular Que provavelmente Não vai comprar, não? Esse foi o Lenovo Legion Um baita aparelho Quase impecável Consegue suprir as necessidades De desempenho De tela De bateria Escorrega um pouquinho Nas câmeras Mas é um aparelho Muito consistente Que dificilmente Vai te deixar na mão Em alguma coisa Eu espero do fundo Do meu coração Que isso tenha sido Minimamente útil pra você E foi Toca aqui, irmão Ei Toca aqui Que isso tenha sido Tchau, tchau.